Caminho, Verdade e Vida Capítulo 2 Segue-me Tu Disse-lhe Jesus Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me Tu João 21-22 Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes, confortêmolo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos, cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu! Segue-me tu!